e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal hoje eu quero te mostrar essa casa linda maravilhosa 340 metros 4 suíte na beira do lago com uma linda vista aqui no condomínio capão ilhas resort deixa eu te mostrar o naipe dos vizinhos aqui só para ter uma ideia olha só é o condomínio que mais cresce capão do canoa é o condomínio mais consagrado mais conceituado casas de altíssimo padrão estão à venda esse condomínio e você tem que vir para cá últimos terrenos à venda últimas unidades e hoje eu quero te mostrar essa casa linda maravilhosa com uma vista espetacular placa vou lá conhecer comigo olha só aqui já começa com uma fachada imponente nos carros ali e aí tem um um abrigo para carro e tal eu até ia abrir a porta com você mas eu já tô iniciando o vídeo com a porta aberta porque olha só que nós temos lá atrás o lago meu querido olha só que lindo o proprietário entra aqui já enxerga água atrás da casa parece que a casa tá dentro d'água imagina se botar uma borda infinita de piscina lá fica top né aqui então é o living star dela tá são três ambientes aqui embaixo aqui estar jantar né lá área gourmet que eu vou te mostrar pé direito alto lareira deixa eu te mostrar aqui a panorâmica desse canto aqui a casa tá venda o preço dela tá dois milhões e duzentos mil reais o preço inicial aqui então é a garagem tá chega no dia de chuva estaciona aqui dentro não precisa se molhar entra por aqui aqui a nossa esquerda é o lavabo mostrar aqui meus caros ó é a suíte terra famosa suíte do vovô casa comercial tem que ter uma suíte embaixo que que é casa comercial Diego casa comercial é casa que foi feita para venda ninguém vai fazer uma casa para venda e não vai colocar uma suíte embaixo aí ela não fica tão competitiva no mercado né sempre tem alguém que não vai poder subir uma escada ou tem uma dificuldade aquela coisa toda né gente olha que escada linda toda revestida aqui com São Gabriel preto aço escovada inox toda ela dos dois lados ela tem espera para iluminação gente o que que é essa vista aqui olha só olha o tamanho dessa parte aqui e nós temos aqui quase cento e vinte metros de living para vocês ter uma ideia olha que tamanho de living excepcional e essa vista então aqui meu cara a pessoa uma bora uma piscina com borda infinita aqui você desfrutando o final da tarde aqui na piscina com sua família até vou te mostrar daqui ó a vista do lado olha só o vizinho aí ó tem quero quero a sua cidade é o símbolo da região sul né olha só que lindo o lago vai fazer a volta lá você pode dar stand-up e aqui meus caras ó olha o tamanho do pátio tranquilamente uma piscina aqui uma linda piscina em concreto aqui vai ficar muito show legal demais olha só voltando então aqui para dentro da nossa casa ó aqui então é o espaço gourmet toda integrado aqui a cozinha ali no fundo da área de serviço eu vou te mostrar ó aqui então é a parte gourmet e aqui meus caras ó é a nossa área de serviço e tem saída para fora também para lado lateral as abertura são de pvc tem espera para automação aqui gente ó deve estar perguntando fica esses caninho no chão Diego aqui meus caras tá aqui é uma espera para uma ilha tanto pode colocar água quente gás central e te mostrar esse caminho azul água fria o branco água quente aqui saída e a entrada de água aqui e mais a elétrica para você trabalhar uma ilha fazer uma ilha linda maravilhosa para integrar aqui com o espaço dormir aqui vamos subir lá em cima quero te mostrar os dormitórios lá subindo então a gente fala aí como é que vocês estão tudo bem que você se estão com saúde isso aí logo logo vai acabar vacina já vai tá aí nós vamos poder nos encontrar e você ver belos imóveis pessoalmente aqui né assim espero ou que você tenha muita saúde e paz essa aqui meus caras é a primeira suíte aqui de cima olha só te mostrar aqui o dormitório primeiro ó todo porcelanato polido ele tem rodapé todo travertido e aqui eu tenho uma sacadinha e olha a vista que a gente tem daqui detalhe o clube aqui pertinho ó ali estacionamento ó do clube o clube tá ali a piscina e aqui tem mais um espacinho meu caro você deixar alguma roupa alguma coisa aqui secando tranquilamente deixa eu te mostrar agora o banheiro da suíte todos eles tem banheiros grande aqui em cima olha só tamanho desse banheiro e ele pode colocar duas cubas espera para duas cubas aqui a parte do vaso porcelana aqui a parte então onde vai ser colocado comprador vai colocar no caso né o colocar aqui o nome o seu box de vidro e aí deu um branco olha só aqui é a segunda suíte aqui de cima e olha só que linda também bastante espaço bem grande porcelanato polido aqui o banheiro dela uma olhada aí linda demais linda 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 e as vezes alguém clama que eu falo lindo demais cara quando o negócio é lindo que tem que falar da sugestão magnífico extraordinário lindinho lindão sei lá é lindo acabou quando é assim tem que dizer quando é linda tem que dizer olha só o tamanho dessa sacada gente toda integrada as duas suíte e lá é aqui na suíte master e eu vou te mostrar aquela suíte lá ficou linda demais vamos lá vou te mostrar ela vem comigo entrando então aqui porta vai bater sempre tem um ventinho aqui na praia né olha que vista aqui de cima gente legal né vamos lá conhecer então a suíte do casal a suíte master gente essa suíte tem 40 metros tranquilamente mais de 40 metros aqui então cama armários lá uma ideia muito bacana que eu vou te mostrar por aqui vem cá comigo aqui é o close do casal ser feito sob medida vai ficar muito bom bastante espaço e aqui você sair no banheiro acessando o close você dá direto aqui ó ligação com o banheiro olha só espera para banheira espera para dois chuveiros nós temos também aqui tá gente espera para banheiro fazer hidromassagem no ponto estratégico aqui qualquer esse ponto aqui meu caro olha só imagina só você aqui desfrutando do seu banho de banheira e vendo essa linda vista aqui do lado não é bom demais tá lindo demais não vale a pena é lindo demais né gente é lindo demais como é que o galúcio vai dizer legal eu falo que barbaridade como é lindo essa vista gente essa casa tá venda muito obrigado se você viu o vídeo até o final se você viu até o final comenta aí eu vi até o final Deus abençoe o seu dia sua semana te dê muita saúde te dê muita paz tira preocupação tira ansiedade até o próximo vídeo te te aguardo lá fica com Deus e tchau